Bom, Gomid, só rapidamente aqui, você acha que o Luxemburgo fica no Cruzeiro ou vai embora? Porque hoje ele se reuniu com o pessoal de torcida organizada. Foi ontem, foi ontem, com o pessoal de torcida organizada. Então o Luxemburgo é o cara que reúne com todo mundo, parece que entregaram o clube pra ele, fala, ó, resolve aí. Deixa eu começar com você, você acha que fica ou sai? Nossa, que pergunta difícil, porque a gente não sabe nem se o Cruzeiro fica ou cai. Então essa pergunta é muito difícil, muito difícil, é, muito difícil. Ele disse que pra torcida organizada que ficaria, mas ele mesmo disse que pra ficar precisa de uma série de coisas, mudanças. O que me chama atenção é que o Luxemburgo reúne com todo mundo. O patrocinador é o Luxemburgo, a torcida é o Luxemburgo, os jogadores é o Luxemburgo. Aí vai todo mundo é o Luxemburgo. Entregaram o clube pra ele tomar conta. Eu não sei, é, eu não sei se ele fica, eu não sei. Então você tá em dúvida, você acha que fica ou sai, Gomid? Hoje, puro chute. Sai. Acho que sai, sim. Você, Gris? Acho que fica enquanto não tiver outra proposta. Primeira proposta, ele vai embora. Eu também tô numa dúvida desgramenta, cara, eu não sei se fica. Eu não sei se fica, sabe por quê? Porque se ele condicionar a permanência dele a tudo isso que você citou, quer dizer, você não deu exemplos, mas ao que ele imagina que precisa mudar. Quais garantias? Se o clube não der a ele nenhuma garantia, ele vai falar, cara, não dá pra ficar. Independentemente de, bom, se mantém, eu acho que o Cruzeiro não cai, sério, acho que não cai. Acho que o Cruzeiro vai conseguir um empate, uma vitória nessa reta final aí. Eu também acho. É, acho que talvez o jogo de volta contra o Brusque aí, e depois o empatezinho ao longo da sequência e tal. Agora, se o clube não der a ele garantias, como não deu e até os jogadores fizeram a paralisação, acho que dificilmente ele fica aí, embora ele esteja falando que vá permanecer. Pessoal, amanhã, meio-dia e cinquenta, a gente volta com tudo de Atlético e Grêmio e também com atualizações e informações do Cruzeiro, do América, enfim. Amanhã, meio-dia e cinquenta na tela da Band e também no youtube.com.br tvbandminas. Uma ótima tarde, ótimo jogo, a gente se fala, um abraço!